O que é o Gordo em La Cocina? Açúcar! O Gordo em La Cocina? Olá, a receita de hoje é imperdível, portanto caneta e papel na mão e vamos anotar a receita. Vamos começar. Ah, mas que deu tudo errado aqui. Bom, vamos começar colocando aqui o nosso requeijão. Escolhi o requeijão light piá. Vai lá. Uma receita de massa de forno para glicine e também você pode usar para pastel. Uma xícara de farinha de trigo orquídea junto do nosso requeijão. Queijo parmíssimo ralado, três colheres de sopa ou 50 gramas. E um ovo. Pronto, agora é só misturar tudo até ficar bem homogêneo. E uma colher de sopa de fermento em pó. Passamos para a mesa e vamos amassar a estar bem homogêneo e malhável a nossa massa. Com o nosso rolo, nós vamos abrir a nossa massa. Agora com o resto do queijo que sobrou, noz moscada e a semente de papoula. Semente, 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 semente de papoula. Olha aí, misturamos tudo, largamos em cima da mesa e rolamos aqui os nossos glicines. Olha aí que maravilha. E agora vai para o meu venâncio, para o forno. E aí, depois do forno, as delícias prontas para serem harmonizadas com uma belíssima Heineken no ponto de gelo essencial, que é 2 graus. É isso aí, minha gente. Programa um gordo na cozinha de segunda a sexta para você, aqui na balde, com um bacho no forno. Passa para lá, busco, sacramento. Segunda a sexta, só aqui na balde, bacho no forno. Tchau.